Mostrar a música completa, na totalidade, apenas um feedback, um feedback. É tipo mais ou menos assim. Agora vê só onde eu cheguei, muitos obstáculos no meu caminho, mesmo assim eu consegui levantar. Não é feitiço, é trabalho, tudo pela dedicação. Faço o Kuduru com amor, eu sei que dela vem meu ganha-pão. Muitas barreiras enfrentei, vários camões me ajudei. Já fui ambulante de rua para chegar aqui onde eu cheguei, vi uma luz lá debaixo do escuro. E uma voz que dizia, filho vai à luta porque chegou a tua vez. Olá minha família, estou aqui outra vez contando convosco. E dessa vez a gente vai sair um pouco aqui na rua. Vamos ter uma entrevista com um dos caras, isso é o Musu, em pessoa. E já assim mano, a gente vai estar aqui a sair mesmo. Vamos ao encontro do Musulmano, em pessoa. E eu espero que vocês estejam bem porque eu também estou mesmo super bem. Então se liguem na matéria porque a coisa aqui vai estar muito good. E não só também, a gente já está aqui, está a ver o Musulmano aqui sentado. E vamos lá saber mais um pouquinho sobre o Musulmano em pessoa. E aí, temos aqui o Musulmano. Musulmano, bom dia, boa tarde. Bom dia, bom dia sim. Ok, como é que o Musulmano está? Eu estou bem, graças a Deus. E contigo aí. Para nós aqui está mesmo de boa, está de boa. E aí família, para você que está nos vendo em casa, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. E sem mais nada, comenta aí no vídeo. Musulmano, a gente também sabe que tu és um Kudurista e já de longa data, né? Mas a gente veio aqui ao encontro do Musulmano para poder saber mais um pouquinho sobre o Kuduro e sobre a tua trajetória no mundo do Kuduro. Isso é, no mundo da música. Musulmano, como tem sido o teu trabalho no mundo da música? Bem, o meu trabalho no mundo da música tem sido muito bem. e, pela graça de Deus, está a dar para ingerir. Vocês ouviram, né? Está a dar para ingerir, né? E, atualmente, a gente bem sabe que em Cacoaco tem muitos talentos. Talentos a bater daqui, bater daí. E a gente não sabe quantos são os talentos que já bateram, né? Porque são armários e nunca dá para contar. E, Musulmano, sobre o bom momento do Mano Xaba, o que é que tu deseja dizer? Sobre o Mano Xaba, eu posso dizer que ele está em um bom momento, né? Porque chegou, chegou a vez dele. E é bem dito que cada um tem a sua vez de brilhar. Então, o Mano Xaba é a vez dele. Ele está a brilhar, chegou o momento dele. E ele está de parabéns. Podes nos dizer mais um pouquinho sobre a tua carreira musical? De tipo, como assim? Tem que especificar bem. Sobre a tua carreira. O ano que o Musulmano começou a cantar. Desde o ano que começou e até o ano atual. Ok. Dizendo sobre a minha carreira musical. O Musulmano é um músico já de longos tamborões, não é? De longos tamborões. Já vem fazer música há bastante tempo. Mas, só nesses dias, a partir dos anos de 2020. É assim que o Musulmano começou a levar seriamente o estilo musical. Kuduro. E já cantando como profissionalmente desde 2020. Mas se não, no estilo já estou a longos tamborões. Sabendo que já está na música há muito tempo, não é? O Musulmano, pessoal. Tem uma música que já chegou a debater alguma vez? Bem. Eu tenho uma música que, na realidade, é febre. É dor de cabeça. É dor de cabeça. E está a fazer barulho. Nos ouvidos dos pessoal. Está a fazer barulho. O Musulmano, pessoal, acabou de dizer que já tem música aqui. Está a fazer barulho. No ouvido de vários ouvintes. E já assim, nesse momento, o Musulmano, pessoal, peço que dá um trecho da mesma música que está a fazer barulho no ouvido de vários ouvintes no município de Cacoaco. Pode ser, não? Pode ser, pode ser. Está bom. O Musulmano, vai lá. Mostra aí, mostra aí a totalidade. Eu posso mostrar a música completa, na totalidade. Apenas um feedback, um feedback. É tipo, mais ou menos assim. Agora, vê só onde eu cheguei. Muitos obstáculos no meu caminho. Mesmo assim, eu consegui levantar. Não é feitiço, é trabalho. Tudo pela dedicação. Faço o Kuduru com amor. Aparecei que dela vem meu ganha-pão. Muitas barreiras enfrentei. Vários camões me ajudei. Já fui ambulante de rua. Para chegar aqui, onde eu cheguei, vi uma luz lá debaixo do escuro. E uma voz que dizia. Filho, vai à luta. Porque chegou a tua vez de brilhar. Creio que é tipo o Rei Pelé. Fogo, mano. Olha só. Mostrar a música completa, na totalidade. Apenas um feedback, um feedback. É tipo, mais ou menos assim. Agora, vê só onde eu cheguei. Muitos obstáculos no meu caminho. Mesmo assim, eu consegui levantar. Não é feitiço, é trabalho. Tudo pela dedicação. Faço o Kuduru com amor. E sei que dela vem meu ganha-pão. Muitas barreiras enfrentei. Vários camões me ajudei. Já fui ambulante de rua. Para chegar aqui, onde eu cheguei, vi uma luz lá debaixo do escuro. E uma voz que dizia. Filho, vai à luta. Porque chegou a tua vez de brilhar. Creio que é tipo o Rei Pelé. Fogo, mano. Olha só. Olha só. Vamos desculpar. Vou cortar essa parte aqui. O musulmano em pessoa, com certeza, tem mesmo um talento super, super. E não sei, né? Ou não sei se é o município. Não sei como dizia essa cena aqui. Mas o musulmano tem mesmo um talento. Como vocês viram aqui o trecho que ele passou. São barras, linhas que tem mesmo a ver. De um culturista que, na real, escreve, escreve, escreve mesmo pesado. E, musulmano, sobre o teu talento. Por que o musulmano não tem mesmo aquela visualização que tanto merece? Bom, boa pergunta. E eu estou aqui, claro, para poder responder esta pergunta. O musulmano não aparece assim, né? Frequentemente, por intermédio de alguns apoios. Alguns apoios. Uma vez que estamos a lutar sozinhos, né? Não está a chegar que é para a gente poder disponibilizar os nossos trabalhos, conforme deve ser. Mas com o apoio de alguns pessoais, né? Metendo o braço. Creio eu que, se aparecer alguém, né? Quiser se interessar a trabalhar como musulmano, acredito que ainda a gente pode ir mais longe. Mas como estamos a trabalhar sozinhos, é para até ser um bocadinho assim difícil. E achas que o Codoro no município de Cacoaco vai mesmo ainda indo crescendo? Pelo que eu pude constatar, acredito que sim. Acredito que sim. Porque tem muitos ainda, muitos talentos ali a vir. Também que eu costumo ouvir. E são bons talentos. E acredito que sim. Mano, vocês viram aqui. E não só, tem algo aqui que está na minha mente. Vou ter que falar. Acho que o pessoal que está lá em casa também deve se perguntar. Mas como é que o nome é musulmano em pessoa, essa mesma pessoa? E sobre esse nome aqui, musulmano, tem como falar mais um pouquinho? Musulmano em pessoa. Bem, olha, é um bocadinho assim, né? Difícil, mas vamos responder essa questão. Porque muita gente já tem questionado isso. Musulmano em pessoa. Por que musulmano em pessoa? Eu digo musulmano em pessoa porque musulmano é o nome. E agora, fisicamente, eu estou aqui eu próprio. Como musulmano, fisicamente, eu estou aqui em pessoa. Musulmano em pessoa. Certo, certo. Não sei se... Podes entender. Deu para entender. Deu para entender. Certo, certo. Ok, acho que o pessoal de lá de casa vai ficar mesmo sem dúvida. Porque o musulmano em pessoa acabou de esclarecer aqui. Como surgiu o mesmo nome. E como vocês sabem, estamos aqui na reta final, né? Esse é o município de Cacoaco. Estamos aqui com o musulmano em pessoa. Um dos escuduristas que já tem feito muito para o crescimento do bairro dos paçucos. E antes... Paçuca. Tá bom. Paçuca, paçuca não. E antes que a gente vai... Olha só. Temos aqui muita galera aqui no bairro. Temos crianças aí. E não só. Temos aqui também talento no meio das crianças. E a gente vai... Mas o musulmano em pessoa vai me mandar um trecho antes que o mambo termina. Pode ser, né, musulmano? Pode ser. Tá bom, musulmano, manda aí e fechamos com esse dia de hoje, no Maia. Mostra teu talento. Acordo cedo e vou na luta, pra não faltar o pão na mesa. É só lutar e trabalhar o quieto, eu sei que vais conseguir. Carro mata, dinheiro mata, não posso mexer o que é do outro. Não posso basar no que manda pra ter uma vida luxuosa. Sabemos que o feitiço apodrece e o que em bandeira o envelhece. Alguns fazem vida ganhando vida, achando como uma saída. O que nós vimos pela rua, isso até tá me dá medo. Criança de rua na rua, não tem nada pra comer. Um dia eu vou calar a boca de quem duvidou de mim. Estou aqui, marimba, guitarra e piano fazem parte da melodia. Mete e tira, essa música aqui tem mais peso do que o lobo da irmã Sofia. Oba, 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 oba. Calma, muçulmano, muçulmano. Sou do tempo das cacete. Não vamos ficar parados. Camarão branco amador da p... Nos passou que vamos fazer o gueto vencer. O dono de todas as pessoas. Fechou, fechou, fechou. Obrigado, mano. Obrigado, até já. Yeah, yeah.